Aqui quem fala é o pastor Joel Serra, sou da TV Boas Novas. Em São Paulo nós estamos no canal 44, em São José dos Campos, no canal 27. Eu apoio a candidatura, a deputado federal do pastor e meu amigo Robson de Paula. Ele está sob o número 1914. Vote, ore e compartilhe desta batalha. Estamos juntos, que Deus abençoe a todos. 1914, pastor Robson de Paula, a deputado federal por São Paulo.